Foi um de vocês que fez aquele caso da advogada? Ah, não, mas ficou famoso. Foi o Kana. Foi o Kana. Foi o Kana. O Kana Shiro, o colega nosso, perito lá do DH. Eles fizeram um caso que a princípio foi o quê? Uma moça foi encontrada, enterrada, né? Enterrada num terreno atrás da Heliópolis. Atrás da Heliópolis. E aí, resumindo, pra não... Essa pessoa, ela já tinha tentado suicídio e tal. Uma vez, olha que situação. Ela pediu carona pros PMs. Os PMs foram dar carona pra ela. Por favor, mei lá, bata a delegacia. Só que os caras ficaram, assim, revistaram a minha mina, tava com uma arma. E a ideia da mina era trezar pros caras matarem ela. A sorte é que os caras ganharam isso antes. Só que ela tinha uns conhecidos... Políticos. Político e da parte até... Não sei se era promotoria, juiz e tal. Que era, tipo, de nome. E aquela coisa, você fala, pô, imagina se os PMs matam uma mina dentro da viatura. A merda que ia dar. No fim, não deu nada. Ela acabou pagando os caras do crime pra matar ela. E enterrar ela. Que doideira, cara. E aí, como é que você consegue ajudar o coleguinha e falar, não, realmente, ela entrou pra tentar se matar? Ou seja, não dê carona. É. Tchau.